Olá pessoal, eu sou Ciane, se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo! E olha que graça que nós iremos fazer hoje, para o dia das mães que já se aproxima, olha que bacana! Então se é novo eu já te convido a inscrever-se, deixar o seu joinha e vamos começar! Então aqui para iniciar eu tenho aqui, olha que fofurice, gente! Esses tecidos em tricoline e esse círculo de papelão. Esse círculo tem 8,5 cm de diâmetro e 18 cm o tecido. Eu vou encapar aqui, vou fazer um fuchiquinho, tá bom? Então aqui eu tenho um pedacinho de garrafa pet, eu usei de uma garrafa grande mesmo, olha, tirei daqui de cima, tem... 5 cm, tá? E aí eu vou encapar, vou usar aqui a cola de silicone para encapar esse pedacinho de garrafa pet. E aí eu tenho aqui a alcinha que tem 10 cm por 1,5 cm de largura, tá? Então tá aqui encapadinho, vamos fazer aqui a alça da nossa xícara. Daí para acabamento você vai usar o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Vou usar aqui essa cianinha. Bom, agora vamos preparar aqui as flores, tá? Eu estou utilizando aqui o feltro. Então assim, uma florzinha com 5 pétalas e aqui também uma florzinha com 5 pétalas mais de pontinha, uma redondinha e a outra de pontinha. Então vamos fazer da seguinte forma. Na verdade é um botãozinho, né? Um botãozinho de flor. Passo um pouquinho de cola aqui, daí dobro assim, olha, tá? Aqui tem uma, coloco aqui o intervalo de duas pétalas. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E agora eu vou apenas dobrar dessa forma. Dobrei esse lado, vou dobrar esse e colar. Fácil, né? Mas se você desejar, você pode também colocar flores artificiais, não tem nenhum problema. Corto a pontinha. Agora eu vou passar a cola aqui no miolo e um pouquinho aqui na direção das pétalas. E vamos só colar aqui em volta. Aguardo secar um pouquinho. Então aqui está, ó, prontinho as flores. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses restinhos aqui, ó, de feltro e um retalhinho qualquer, tá? Vou juntar aqui. Vou fazer aqui, olha, uma trouxinha. Cortar aqui esse excesso. Daí agora eu vou fazer esses coraçõezinhos. Eu estou aqui usando o arame encapado, número 26, e dois coraçõezinhos, no feltro também. Bem simples. Vou aqui unir o coração ao outro. Vou pegar aqui a caneta e vou enrolar. E aqui está, ó, prontinho. Então agora vamos começar a montar a nossa lembrancinha. Primeiro eu vou colocar aqui os corações, vou colocar aqui no meio, tá? No centro. Daí agora eu vou só colocando as flores aqui em volta. E aqui está, pessoal, prontinho a nossa lembrancinha. Olha que fofurice. Muito bacana, né? Bem fácil de fazer. Com certeza as mães vão gostar muito de receber essa lembrancinha. Espero também que você tenha gostado do vídeo. Se é novo, eu já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha. Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.